Música Este poema chama-se Sorrisos de Equidade Música Um dia serei raízes da grande árvore do futuro Abandonando a terra e trepando pela memória de portas e janelas esquecidas Abraçando o lar que foi meu abandono E daí, nas paredes do tempo, verei o que perdi no isolamento de altivez Nos julgamentos de superioridade que me afastaram da beleza, da diversidade Verei que vivi rodeada de riqueza e que não a vi Verei nitidamente o real valor da diferença E que a minha crença não era mais do que a minha crença Os meus valores não eram mais do que os meus valores A minha religião era apenas a minha religião E eu, iludida, acreditava ter um mundo de certezas em minha mão Quando eu for raízes da grande árvore do futuro Saberei que nenhuma árvore dá dois frutos iguais E que nenhum fruto se repete Na sua individualidade No seu sabor Na sua essência Na sua cor Um dia Um dia serei raízes da grande árvore do futuro Mas se hoje me abrirem flor ao mundo Se o aceitar e o abraçar em plenitude Perfumarei também eu O alpendre da minha alma E nele verei florir trepadeiras de amor Elevando-se em sorrisos de equidade Pelas múltiplas faces da humanidade E nele verei florir trepadeiras de amor 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 E nele verei florir trepadeiras de amor